salve galera beleza eu sou o rafael do canal brot sp nós estamos de volta com mais um vídeo de fifa 17 nossa a jornada é um vídeo anterior vemos que vencemos a equipe do newcastle vencemos a equipe do queen's park rangers pela copa da liga fl cup é o primeiro gol com a camisa do newcastle de assistência só que o pênalti o segundo gol também então nós praticamente não se estreia foi muito boa o que tem nas redes sociais aqui a paula foi falou arsenal eliminado da fl cup se alex hunter ainda estivesse no time acho que dava mais dá pra ir mais longe tá vendo a chupa ou ao dano e também deu um comentário aqui no twitter que eu não sei se emprestar o alex uma boa ideia do arson só que ele será bem-vindo nosso time e segue ela então vou dar mais uma e não dá mais uma mais uma avançada e mais um dia de treino finalização vamos lá então eu estou olhando lá eu pedi um monte de treinóis ao Futebol e cavadinho, beleza? Boa, mister! Boa! Pera a defesa do Valerão! Nossa, que gulaço! Boa, garoto! Bom chute! Nossa! Boa! Boa! Uh! Tá bom, galera! Isso! Ah, goleirão! Nossa, exagerei! Pode cair dentro do gol! Boa, garoto! Nossa! Que isso, juizão! Goleirão! Ah, não! A bola não pode cair dentro do gol, não! Isso! O goleirão! Que isso! Tá bom, excelente! Então, vambora! Os tamanhos titulares ainda! De Buenas! Aqui vamos! Tá enchendo a barrinha lá! Tem que tá gostando, hein! Mais uma data! Vamos lá! Onde vai tá o Redling! Em casa! Primeiro jogo em casa, hein, galera! Primeiro jogo em casa, hein, galera! Primeiro jogo em casa aí! Titular absoluto! Vamos jogar na frente, hein! Nossa! A tradicional camisa do Newcastle! Show de bola, hein! Do São James Park! Sim. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se derdo... shreddo cario e mesmo... Tranquilo que 포� worried Juice하시는au P butchim! Fala clues! 다가 duro cloud,io! Bola! Certo! Ó, bola! oi fiado alexander defende o goleiro cartão de visita do alex em quase quase oi 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 a gente eu não gato transfira muito difícil então tocou por cima na acredito Hum, que merda, hein Olha o cruzamento, afasta a zaga Aê time Não chuta não, cara Ô, aperta Linda a defesa do goleiro Ah, galera Finalmente pelo tempo, galera 0x0, perdi uma grande chance Ele tem que olhar por cima do goleiro Não era a minha intenção fazer isso Vamos tentar, galera Vamos tentar fazer o gol aí Agilizar o... Fazer o primeiro gol aí, beleza? Então vamos lá Vamos lá, cara Boa, Hunter Isso Vai, moleque Pelo amor de Deus Que que é isso, rapaz É até difícil entender o que aconteceu Que que é isso Pelo amor de Deus Bota esse pé Nem na forma, cara Até que nascer de novo Ai, essa bola chega Não é perdoa não, hein 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 Eles tocam a bola Vale perigo Chega travando o zagueirão Vale perigo Afasta Tenta ele não pode baixar a cabeça né então vamos lá um próximo jogo então os líderes estão se distanciando esse é o grande problema o time já estava lá embaixo como a posição agora do nosso newcastle subiu mais 50 mil nosso valor de passe como não ganhamos nada com técnico na casa de 80 mil seguidores em show 66 o verão vamos dar mais uma adiantada aqui vamos ver o que vai acontecer 13º da tabela aqui vamos a 21 pontos da zona de nossa e classificação em de início ainda é vamos ter que começar a jogar senão não vai dar para subir não hein também de bola parada galera vamos lá deixa o menino e aí em Nós treinamos tão difícil como fazemos todos os outros dias, comissões, passões, isso é o que eu quero fazer. Eu gostaria de fazer a nossa seta avançada. Boa, moleque! Boa! 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 Não pegava nessa do dia, hein. Um ursinho macha... Ixi, pra fora! Onde está no canto do goleira, pode ver? Boa, tá bom galera! Passamos com um ah, beleza! Bateu... Hunter, que lindo o gol! Duvido se pega essa bola, goleiro Não vai passar da barreira, não Vamos ver Nossa, que cobrança, hein Nossa Pega, goleiro, quero ver No alto Nossa, na trave Boa, moleque, excelente Que linda a cobrança, hein Que linda Não, não, não A gente tem que ir com a bolinha Só pra fazer uma graça Cara, daqui eu já fiz o golaço Você tá lá no ano ainda Ó, 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 ó Ah, pra fora Vamos ver Essa aqui vai Golaço Titular absoluta, hein Que isso Dá show nesse próximo jogo Vamos dar show Isso, vamos ver Tá o Wigan Décima oitava colocação É o jogo Pra reabilitar Pra subir Na tabela aí Vamos tentar recuperar a posição aí Porque a tabela tá desfavorável Vamos tentar chegar a 15 pontos aí Vamos lá, galera Vamos lá Tem que chegar aos 15 pontos aí Porque tá tenso o negócio Vamos lá, Rato Vamos lá É isso aí O Wigan Vamos pro jogo Vamos pro jogo Vamos pro jogo Vamos ver Qual será a nossa posição Vamos tentar Tentar, hein Vou lá, bola Está valendo Sobrou Quase deu certo Ainda Bem grande A bola Nessa dividida Tá vendo o Wigan Chega Hum, olha o perigo O Wigan chegou É gol do Wigan 1x0 pro Wigan Galera Hum, não é resultado Não esperávamos, hein Gol, Alex Ah, tem raiva Fala pra mim, joga pra mim Ah, galera Fala no primeiro tempo aí 1x0 pro Wigan Tive uma grande chance ali Não conseguiu fazer o gol Vamos tentar Vamos tentar Virar esse jogo aí No segundo tempo Vamos lá Vamos pro segundo tempo Agora entrou Dojo Shelby No lugar do Bruno Anitta Subir esse time Do Newcastle Pra primeira divisão Vai ser tenso, hein Olha o cruzamento Tiro, goleiro Olha o perigo Olha o Wigan Chegando de novo Ai Hunter Boa, Hunter Não vou tocar pra você não, cara Sai fora Isso é muito ruim, mano Tirou O Wigan chegando Tira essa bola Tira essa bola, cara Que isso, cara Protegiu a bola ali Um mês Ó o Wigan Linda defesa do goleiro O Wigan Linda defesa Não, mano Dar, mano Que dificuldade, hein, galera Tá difícil, hein Final de jogo, galera Mais uma derrota do Newcastle Inacreditável Tá Mais difícil do que parecia, hein Muito mais difícil do que parecia, galera Lamentável Esse desafio vai ser enorme, galera Tentar subir o Newcastle vai ser enorme Muito desafio aí Estamos com crédito com o técnico, né Mas Precisamos mostrar mais Mas o time também tem que ajudar mais também, né, galera Pô Vou mostrar a tabela pra vocês aí como ficou O que? Got it, mate Totally Got it We really let ourselves down out there Sometimes you just don't get the rubber the green, mate Next match We put this right No, no, no I think that I might just fall out now Yeah, yeah, yeah Just fall out now É, fizemos a colaboração de alguns também, né Porque tá difícil Estamos com crédito ainda com o professor 86 mil seguidores Vou mostrar pra vocês a tabela como ficou, galera É, agora é a tabela pra vocês aqui, ó Primeiro é o próximo jogo É o jogo da Copa da FL Cup Galera, a tabela Estamos em 14º com 12 pontos, galera 12 pontos Sendo que a zona de classificação aí Com o acesso à primeira divisão Está o Austin Villa e o North Olha que coincidência Os dois times que você poderia pegar E deixar o primeiro e segundo, ó Que focaria 12 pontos Você tem que tirar essa vantagem, galera Vai ser difícil Conto com vocês aí nessa jornada aí Tentar recuperar isso aí, beleza? Então, tá isso aí, galera O vídeo ficando da mão Ficando por aqui Gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Se você não for inscrito aí Não esqueça de ativar as notificações Bora tentar bater o recorde de likes aí Nesses vídeos Tentar chegar pelo menos 100 likes aí Pra gente estar soltando 3 vídeos ao dia aí Conto com vocês Se vocês quiserem muito Não precisa nada Deixar esse like aí Pra poder dar uma força, beleza? Então, galera Então, muito obrigado a todos Até a próxima Valeu E fui!